E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu vou fazer um vídeo de microfones aqui no canal e vou mostrar também o unboxing desse microfone que eu comprei, que pra mim é o melhor microfone que eu acho, na minha opinião, de todos que eu tenho. Eu tenho esse aqui de mesa, tenho esse aqui para a câmera, tenho esse aqui, esse headset também da Microsoft. Vou mostrar um pouco de cada um para vocês e para que cada um deles serve, já que todos eles têm a sua serventia, não vou desfazer de nenhum deles, mas especificamente qual conteúdo você faz vai ter um microfone melhor para você usar, para dar certo com o tipo de vídeo, de conteúdo que você faz. Então vou mostrar aqui para vocês e no final eu vou mostrar o unboxing desse produto aqui. Já vou dar uma dica, ele é pequenininho, é um microfone de lapela e por enquanto eu estou apenas com o áudio da câmera. Agora a gente vai testar o microfone da Microsoft, esse microfone aqui sai na faixa de R$130, mais ou menos. É um bom microfone para você que quer gravar a tela do seu PC, ensinar tutoriais, fazer um vídeo do seu celular, mostrar a tela do seu celular também. É um bom microfone, foi um dos primeiros que eu comprei e eu fiquei muito satisfeito. Na época muita gente falou que ele ia descascar aqui por dentro, ele era ruim, essa borrachinha aqui. Olha o meu, está perfeito e já tem mais de dois anos, se você pegar o vídeo aí que eu fiz desse microfone, que foi um dos primeiros do canal. Eu vou até deixar o link aqui de baixo para vocês verem. É um microfone super bom mesmo, fiz muito vídeo, ele continua funcionando perfeito aí. E vou mostrar o áudio dele agora para vocês. E agora então o áudio que vocês estão ouvindo é desse microfone da Microsoft. O modelo dele é o LifeChat LX3000 e você vai encontrar ele na faixa de R$130 a R$150, se você está vendo esse vídeo recentemente aí. Como eu disse, é um microfone super bom, principalmente para você que vai gravar tutoriais ou para você que vai gravar gameplay também. É muito bom, não vai aparecer no vídeo porque eu não acho tão legal aparecer no vídeo com headset, mas cada um tem a sua opinião. E para você também que vai gravar a tela do seu celular, é uma boa opção, já usei muito para isso. E como eu disse para vocês, o som que você está ouvindo, então é desse microfone aqui. E novamente eu estou com o som da câmera para mostrar o segundo microfone, que é esse aqui, da Samsung. É um microfone modelo C01U Pro. É um microfone muito bom realmente. Ele está na faixa de R$500 a R$900. E é um microfone que para você que grava gameplay, para você que grava vlogs parados aí na sua mesa, sim, não atrapalharia muito e seria uma boa opção. Já que ele tem um som muito bom, eu vou ligar aqui para mostrar para vocês. Então agora o som que vocês estão ouvindo é do microfone da Samsung. Esse som é muito bom, é diferenciado, comparado aí com o microfone da Microsoft, realmente é um som melhor. Mas para mim ele não tem muita serventia, porque eu não conseguiria gravar com o microfone na frente da minha cara, sim. E também com o microfone um pouco longe, se você colocar um pouco longe, ele não pega um som legal. O legal é você colocar um braço, mais ou menos aqui, para você ter um som legal aí, passar a informação que você quer. E como eu disse, para quem grava gameplay, para quem vai usar o microfone mais parado, assim como está aqui, ou assim, seria realmente uma boa opção. Esse microfone aqui da Samsung, como eu disse para vocês, ele sai na faixa de R$500 a R$900. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês, de cada microfone diretamente. E caso você queira comprar, vai estar aí, não estou sendo patrocinado por nenhum, apenas fazendo um vídeo para tirar dúvidas de microfone mesmo para vocês. E bom pessoal, aqui eu estou novamente sem microfone, apenas com o som da câmera, para mostrar esse microfone aqui da Rode, como você quiser chamar. É um microfone para você colocar diretamente na sua câmera, DCLR aí. E é um microfone que não possui bateria, tá? É um microfone que não tem bateria, o que é uma pena, porque se tivesse, eu acho que o som dele seria melhor. Para mim, ele é o pior, entre os microfones que eu tenho, é esse aqui. E vou mostrar aqui o som dele para vocês, tá? Ele custa na faixa aí, de R$400 a R$700, esse microfone aqui. Vou mostrar o som para vocês. E esse então que vocês estão ouvindo é o som do microfone da Rode. Sem nenhuma edição, eu não vou fazer edição nos sons dos microfones para vocês verem o ruído. Dá para vocês tirarem com o programa grátis, por exemplo, o Audacity. Dá para você usar, tirar. Mas eu não vou fazer edição para você realmente ver os sons desses microfones e como são sem edições. Então está aí, esse é o som. E vou mostrar agora, então, a gente vai fazer o unboxing desse microfone aqui, que para mim é o melhor. É um microfone de lapela, então ele fica pertinho de você. Para você que mora em um lugar como eu aqui, é bastante grande, vai pegar muito eco. Principalmente, eu indico um microfone de lapela. Além do preço ser muito mais barato. Vou mostrar aqui o preço aqui, que está na nota fiscal aqui. Vamos tirar aqui. É um microfone que custa aí na faixa de duzentos e poucos reais, tá? A R$190, depende de onde você comprar, no Mercado Livre, que foi comprar. E eu vou deixar também o vendedor, né? Que foi bem eficiente, mandou um produto rápido para mim, tá? Na descrição para vocês aí. Vendedor e tal. Esse aqui é o microfone que eu estou falando para vocês, ó. É da Audio-Técnica, né? Acho que é assim que pronuncia. É um microfone muito bom mesmo, tá? Esse aqui, para mim, é o melhor. Ele vem com algumas coisinhas aqui, tudo separado. Vamos tirar aqui, que eu já vou estar usando ele amanhã. A gente vai voltar com os vídeos normais lá em cima, onde eu gravava antes. Aqui eu estou gravando na sala, porque fica mais fácil para mim. Mas com esse microfone eu vou voltar lá para cima. Primeiro, ele tem um cabo super grande, tá? Bastante grande mesmo esse cabo. E eu posso falar que esse microfone é bom, porque eu já tive um microfone desse. E agora, infelizmente, estragou e eu tive que comprar esse aqui. Então aqui temos o microfone, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. E no final, eu mostro o som dele também. Você pode ligar diretamente na câmera, ou você pode ter esse adaptador aqui, ó. Para você ligar no seu celular, tá? Você conecta aqui, ó. Tem um ladinho aqui do microfone. E tem um ladinho aqui do fone também, para você monitorar o que está acontecendo. E ele tem um local aqui para você colocar a bateria, tá? Aqui tem o botão off e on, para você ligar ele. E se você deixar ligado, acabou a sua gravação, você deixar ligado, você perde a bateria, porque acaba muito rápido. Você tem que usar e desligar aqui, tá? Então aqui você coloca a bateria aqui, ó. Colocou aqui, fechou. Pronto, você já pode usar. Aqui temos a espuminha para você colocar aqui. E temos aqui também o prendedor, aqui para você colocar o microfone aqui, né? Acho que ele encaixa aqui. E aqui você coloca aqui na sua camisa, tá? Vou mostrar agora o som desse microfone para vocês. E agora sim eu estou usando o microfone de lapela. Tem que lembrar de ligar esse botãozinho aqui, porque senão ele não funciona. Dá áudio técnica, né? Acho que é assim que pronuncia mesmo. Esse microfone realmente, eu já tive dele. Durou aí na faixa de dois anos. E ele parou de funcionar por falta também de capricho meu, porque eu passei com a cadeira em cima do fio. Eu acho que danificou alguma coisa e ele parou de funcionar, tá? É um microfone super bom, com o custo-benefício muito mais barato comparado a todos esses aqui, né? O da Microsoft também é bem barato para você comprar. E por final aqui eu vou dar a minha opinião sincera que esse aqui seria a melhor opção, tá? Para você gravar vídeos, por quê? Você pode gravar gameplay, pode gravar vlog, você pode gravar qualquer coisa, tá? Ele não pega muito eco, porque ele fica aqui pertinho de você. Então se você grava num lugar muito aberto, tem poucos móveis. Com ele você não precisa estar num estúdio, por exemplo, para você poder gravar, né? Já com esse aqui, dependendo do ambiente, ele pega muito ruído em volta, tá? Qualquer um tipo desse aqui vai pegar muito ruído e não vai ser tão legal como esse aqui, que é muito mais barato e eu garanto para vocês. O da Microsoft também, que é esse aqui, ele é muito bom. Já esse microfone aqui da Hold, eu não recomendo você comprar. Esse aqui foi a minha pior compra, vou dizer assim, porque ele é muito ruim, não tem a bateria, então eu acho que esse é o problema dele. Ele não funciona tão bem como eu esperava, né? Pega muito ruído como esse aqui. Na hora da edição você vai sofrer bastante para você melhorar o seu áudio, né? Para você postar o seu vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esses equipamentos são todos meus. Eu não tenho patrocínio de nada. Estou fazendo a minha opinião sincera desses equipamentos para vocês que pensam em comprar um tipo de microfone. Então é isso, eu fico por aqui. Se você gostou, deixa aí seu like. Gostou muito, compartilha esse vídeo. Até a próxima e valeu!